Foi muito bom te ver, cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor Cê sabe que eu volto pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito Imperfeito, que se torna tão perfeito Porque é você e eu agora Eu só quero voltar pra você A saudade aperta, eu só penso em te ver Eu conto dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu conto dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar 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 Eu vou correndo só pra te encontrar